Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro, da Recorte, um segredo importante da sacerdotisa Samu Ramat está prestes a ser descoberto. O que acontece é que o garoto Labazimarduk não é da esposa de Nebuzaradan, e nem muito menos do chefe da guarda real. Segredo prestes a ser descoberto. As novas cenas da novela O Rico e Lázaro mostram Darice procurando por Samu Ramat no palácio e conta o que escutou numa conversa na Casa da Lua e o segredo das duas pode vir à tona. A ex-sacerdotisa se espanta com a notícia e pergunta o que houve. A antiga acerva da nobre senhora conta que as penas procurou por Shang Shang e comentou sobre as pintas que Labazimarduk tem na mão, que Urzabun possui também. E são idênticas ao do seu antigo soberano, o grande monarca Nabucodonosor, o rei mais temido da Babilônia. Nesta altura da novela, ele já estará morto e vilmerodá que ocupará o trono, revelando que o garoto pode ser do flantista. Shang Shang desconverse e diz não acreditar na possibilidade familiar. Darice conta para vilã que estava por perto do diálogo entre o servo da rainha Mitiz e da mãe de Urzabun e correu para lhe contar sobre a descoberta das pintas de nascença de Labazi, Nabucodonosor e do flantista. Adivinha responde as penas que é somente uma coincidência. A serva conta o final da conversa que o perigo do segredo por enquanto está aguardado. Lembranças reveladoras. Nesta hora, Darice se recorda com a sua e-senhora sobre o segredo da troca dos bebês no dia do parto. Neste momento da novela bíblica, os espectadores e fãs das novelas bíblicas assistiram às lembranças da esposa de Zabaia quando ela atendeu Rebeca no palácio e a grávida desmaiou na hora, quando foi encaminhada para um quarto por Darice. Darice vê nascer um belo menino da mãe desacordada, que não sentiu o nascimento do próprio filho. Enquanto isso, Samu Ramat, em outra parte do palácio, deu à luz uma criança morta. Se lembra ex-sacerdotisa de Maduque com tristeza leviana. Mas, a vilã sabendo que nasceu um menino na mesma hora do seu parto, pede Darice para trocar as crianças. Rebeca fica com o bebê morto e Samu com o vivo na troca feita por Darice. A serva obediente se mostra preocupada e Samu Ramat comenta que foram os deuses babilônicos que fizerem ela e Rebeca terem os partos do mesmo dia. A vilã afirma que Labazi foi um presente dos deuses, e Darice se mostra temerosa quando se lembrou do passado. Para acalmar a cúmplice, Samu diz que fará algo para impedir que o segredo da troca dos bebês seja revelado. A assassina da princesa Kassaia se alegra em dizer que não se arrepende de ter conseguindo um filho para nebuzar Adan, mesmo da maneira como aconteceu. O importante foi ter se saído bem na troca. Se alegra a vilã. Com essa nova revelação, o filho verdadeiro de Rabi Sares com Samu Ramat, morreu no parto da ex-sacerdotisa. As cenas reveladoras da novela O Rico e Lázaro serão exibidas entre os dias 25 a 29 de setembro, na faixa bíblica da emissora paulista. A recorte... E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho